Luana Piovani dispara contra a foto de Tayla Yala amamentando de biquíni. Crueldade! Luana Piovani disparou contra Tayla Yala em uma entrevista para o canal português Sik. Segundo a artista, a mulher de Rento Góes não foi feliz ao postar uma foto magra e produzida logo após dar à luz. Talvez ela não saiba nem o que ela está fazendo, mas ela só está aumentando essa imagem que o mundo passa que amamentar é tomar um milkshake. E não é! O nome de Luana Piovani está em alta desde a entrada de Pedro Scubi, ex-marido da atriz, no Big Brother Brasil 22. Mas neste sábado Luana voltou a ser assunto, desta vez por outra polêmica. Ao conceder uma entrevista para o canal de TV Sik, de Portugal, a artista falou sobre a pressão estética das mulheres após a maternidade. E, mesmo sem citar nomes, deixou claro estar falando de Tayla Yala ao criticar uma foto postada pela mulher de Renato Góes, que deu à luz recentemente seu primeiro filho, Francisco. Esses dias eu vi uma foto de uma menina, linda, que acabou de parir. Com uma barriga seca, toda gatinha já. Dando de mamar pro filho toda arrumada, com o cabelo bonito. Quando eu olhei aqui eu falei. Meu Deus do céu. Talvez ela não saiba nem o que ela está fazendo. Mas ela só está aumentando essa imagem que o mundo passa que amamentar é tomar um milkshake. E não é. Opinou a artista. Luana ainda completou. Quando ela posta uma foto dessa semi sorrindo, magra, linda, com o bebê mamando em uma mão só. Imagina. E a dor na lombar. E o bico que racha? E quando o bebê não pega direito? E quando você não tem leite suficiente? E quando você está exausta e tem que dar de mamar? Entendeu? É uma loucura. A maternidade é um produto muito, muito lucrativo. Mas é a maior crueldade que se faz com uma mulher. Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram já deixa o seu like e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.